O governo liberou mais de 20 milhões de metros quadrados de áreas públicas para habitação, lazer, educação e saúde. Mais de 5 mil famílias de 17 cidades brasileiras em 9 estados devem ser beneficiadas. A transferência dos terrenos para estados e municípios foi hoje. No total, a doação é de 24 milhões e meio de metros quadrados em imóveis da União. A área equivale a 2.450 campos de futebol. 17 cidades em 9 estados do país foram beneficiadas. São áreas que são patrimônio da União e que a União está cedendo a esses municípios ou estados ou universidades federais para que elas ampliem seus serviços, ou seja, são áreas da União que passam a ter uma utilização para a sociedade brasileira. Para o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, vão ser destinados 1 milhão e 400 mil metros quadrados, beneficiando mais de 5 mil famílias em várias regiões do país. As áreas também vão ser utilizadas para a construção de escolas, creches, postos de saúde e para regularização fundiária. Para estações de tratamento de esgoto, para áreas de preservação ambiental e também para desenvolvimento econômico, para incubadoras de empresas e também para um novo estaleiro no Rio de Janeiro. Esta área, com mais de 87 hectares, foi doada ao governo do Distrito Federal. Aqui será construído um centro de treinamento para a Polícia Civil.